Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 15 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Peixes, hoje o universo destaca a importância do foco e da satisfação em sua vida. Em momentos de transformação, como o que você está vivenciando agora, é fundamental lembrar que o poder de manifestar o que você deseja está em manter sua atenção nas frequências de abundância e positividade. Foco na satisfação, ao passar por esse período de mudança, priorize as pequenas satisfações diárias. A gratidão por momentos simples, como desfrutar de um copo de água gelada ou de uma caminhada tranquila, pode levar sua energia e abri-lo para receber mais bênçãos. Esses atos simples ajudam você a se conectar com a frequência do contentamento e a prepará-lo para receber o que o universo tem reservado para você. O poder da intenção, sua carta hoje é o espírito da águia, que o chama a elevar seus pensamentos em direção a objetivos mais elevados. A águia, sendo a rainha dos céus, convida você a sonhar grande e a manter os olhos fixos nas suas aspirações mais elevadas. O fogo acompanha esta carta, simbolizando a paixão que você deve incutir em cada um dos seus projetos e desejos. Afirmação do dia, eu consigo aquilo em que me concentro. Esta afirmação poderosa lembra você de manter uma mentalidade de abundância. Mesmo quando você se sentir desanimado, lembre-se de que o ato de focar no positivo pode transformar a sua realidade. Pequenas decisões e diálogo interno positivo são fundamentais para navegar neste processo. Abraçando todas as perspectivas, encorajo você a ter uma visão mais ampla da vida, reconhecendo que nem tudo é preto e branco. Essa abordagem permitirá que você veja oportunidade em cada desafio e beleza em cada pequena vitória. Ao fazer isso, você se alinha com as vibrações de alegria e contentamento. Conexão com o seu eu interior, assim como os peixes coi que crescem de acordo com o tamanho do ambiente, lembro que sempre há abundância e amor suficientes disponíveis para você. O espírito do universo sugere que hoje você se conecte com a sua versão infantil, relembrando os sonhos e a inocência do seu eu mais jovem. Esta reunião irá ajudá-lo a realinhar seus caminhos atuais com aqueles que realmente ressoam com seu espírito. Finalmente, a mensagem do universo para você hoje é que você tem muito pelo que ansiar. Uma vida cheia de amor, aventura e realização não está apenas ao seu alcance, mas ativamente a caminho de você. Mantenha fé, continue a focar no que você deseja e permita que a corrente do universo leve em direção à abundância inesperada. Brilhe, querido peixes, por que o universo reserva surpresas para você que está apenas esperando o momento certo para se revelar? Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia. O rei de espadas. A aparição do rei de espadas em sua leitura fala de clareza mental e comunicação. Hoje você poderá se encontrar em situações em que a necessidade de tomar decisões lógicas e fundamentadas é fundamental. O rei de espadas incentiva você a usar seu intelecto e julgamento para enfrentar os desafios. Este pode ser um bom momento para planejar ou negociar negócios importantes, pois sua capacidade de pensar com clareza e precisão está no auge. Influências circundantes. Dois de ouros. O dois de ouros sugere que você está gerenciando múltiplas responsabilidades ou que está em um período de equilíbrio entre duas áreas de sua vida. Esse equilíbrio pode ser delicado e hoje, mais do que nunca, você precisa manter sua flexibilidade e adaptabilidade. Pode ser o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, ou talvez você esteja avaliando decisões financeiras. Seja o que for, o cartão aconselha você a administrar seu tempo e recursos com cuidado, garantindo a manutenção da estabilidade. Conselhos para o futuro. Três de ouros. O três de ouros é uma carta maravilhosa que indica colaboração e conquistas por meio do trabalho em equipe. Sugere que quaisquer projetos em que você trabalhe, especialmente aqueles que exijam habilidades técnicas ou criativas, se beneficiarão da cooperação com outras pessoas. Este é um bom momento para compartilhar ideias, unir forças com colegas ou amigos e trabalhar em prol de objetivos comuns. A carta também destaca o reconhecimento por suas habilidades e esforços, o que pode levar a oportunidades interessantes. Energia pessoal. Sete de paus. Por último, o set de paus desafia você a se manter firme e defender suas crenças. Você pode se encontrar em uma situação em que precisará afirmar seu ponto de vista ou enfrentar a concorrência. Este é o momento para ser corajoso e confiar na sua força interior. Não se deixe intimidar pela oposição, em vez disso, aproveite esta oportunidade para fortalecer sua determinação e demonstrar sua determinação. Peixes, sua leitura de hoje fala de um equilíbrio entre a clareza mental e a necessidade de manter a flexibilidade. A colaboração será fundamental e você poderá encontrar grande apoio em seu círculo social ou profissional. Não se esqueça de defender seus pontos de vista com confiança e convicção. Hoje é um dia para brilhar em todas as suas interações, usando tanto a sua inteligência quanto a sua capacidade de trabalhar bem com os outros. Espero que você encontre nesta leitura as respostas que procura e a inspiração para lidar com seus desafios com sabedoria e equilíbrio. Lembre-se, sempre fique com o que ressoa em você e deixe de lado o que não ressoa. Desejo a você um dia cheio de clareza e sucesso, peixes! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, peixes, as cartas sugerem que você pode estar à beira de grandes revelações financeiras. O aparecimento do espírito da águia indica que é hora de aumentar suas ambições e focar em aumentar sua renda. Considere este dia como uma oportunidade para ajustar seu foco em direção à abundância. A chave é a sua capacidade de visualizar e depois trabalhar em direção a essa visão com convicção e clareza. Lembre-se de que a energia do fogo em sua leitura simboliza a paixão, não apenas no amor ou na vida pessoal, mas também em seus empreendimentos financeiros. Coloque essa paixão no planejamento de suas finanças ou na busca de novas oportunidades de investimento. O fogo também pode indicar que é hora de queimar antigas práticas financeiras que não servem mais para você. O universo lembra que, assim como os peixes coi, o ambiente em que você se desenvolve pode influenciar o seu crescimento. Em termos de sorte e dinheiro, isso significa que cercar-se das pessoas certas e de ambientes positivos pode amplificar o seu sucesso financeiro. Procure aconselhamento daqueles cujas práticas financeiras você admira e considere ajustar sua rede para uma que seja mais próspera. Por fim, certifique-se de que seus esforços para alcançar a abundância não estejam focados apenas no ganho material, mas também na satisfação interna que advém de saber que você está fazendo a coisa certa. Esta abordagem equilibrada lhe trará não apenas riqueza, mas também felicidade e uma sensação de realização. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 15 de maio são 46, 31, 17, 39, 28, 50. Amor diário Na área do amor, o dia de hoje pede que você reflita sobre seus relacionamentos atuais e futuros. A carta águia convida você a olhar de uma perspectiva mais elevada, buscando clareza sobre o que você realmente deseja em um parceiro. Considere quais qualidades não são negociáveis para você e concentre-se em atrair alguém que realmente corresponda aos seus desejos mais profundos. A presença da carta fogo sugere que é um bom momento para reacender a paixão no seu relacionamento atual ou, se você for solteiro, para infundir paixão na sua busca por um novo amor. Lembre-se de que a paixão não se refere apenas à atração física, mas também ao compartilhamento de entusiasmo e entusiasmo pela vida. A frase eu consigo aquilo em que me concentro é especialmente pertinente no amor hoje. Se você está se sentindo desconectado ou insatisfeito, considere se está concentrando energia positiva suficiente em seus relacionamentos. As vezes, uma mudança de atitude e perspectiva pode transformar completamente a dinâmica do amor. Além disso, a mensagem do universo incentiva você a lembrar a importância da compatibilidade espiritual e emocional. Alinhar-se com alguém que compartilha seus valores fundamentais e visão de vida pode levar a um relacionamento mais profundo e gratificante. Este é um bom dia para avaliar e fortalecer esses aspectos da sua vida amorosa. No trabalho Quanto ao trabalho, o espírito da águia impulsiona você a almejar o mais alto em sua carreira. Hoje é um dia para definir metas ambiciosas e planejar como alcançá-las. A águia voa alto e tem visão ampla, emite essas qualidades para ver oportunidades em sua área que você talvez não tenha considerado antes. A energia do fogo sugere que este é o momento de agir com paixão no seu trabalho. Se você está considerando um projeto apaixonante ou pensando em fazer uma mudança significativa em sua carreira, agora é a hora de iniciar esses planos. A paixão será o seu guia e lhe dará a energia necessária para superar qualquer obstáculo. Lembre-se de que a satisfação no trabalho também se baseia em pequenas vitórias e prazeres diários. Encontre momentos para desfrutar do seu ambiente de trabalho, interagir com colegas ou personalizar o seu espaço de trabalho. Esses pequenos gestos podem melhorar seu humor e produtividade. Por fim, mantenha um foco claro e constante em seus objetivos profissionais. Como o universo lembra você, você consegue aquilo em que se concentra. Mantenha sua mente voltada para seus objetivos e não deixe que distrações o atrapalhem. Essa abordagem o ajudará a manifestar o sucesso em sua carreira mais rapidamente. Saúde. A saúde para você hoje, peixes, está intrinsecamente ligada ao seu bem-estar emocional e espiritual. A mensagem da águia e do fogo juntos lembra que elevar o espírito pode ter um impacto positivo na saúde física. Passe algum tempo fazendo atividades que nutrem o corpo e a alma, como meditação, yoga ou simplesmente passar algum tempo na natureza. A carta do fogo também fala de energia e vitalidade. Se você está se sentindo cansado ou apático, considere incorporar mais atividades que despertem seu entusiasmo e paixão. Isso pode ser tão simples quanto um novo hobby ou uma rotina de exercícios que você realmente goste. Lembre-se de que o autocuidado é essencial. A frequência de contentamento mencionada na sua leitura também se aplica à saúde. Encontrar satisfação nas rotinas diárias de autocuidado pode transformar seu bem-estar geral. Algo tão simples como melhorar sua dieta ou dormir o suficiente pode fazer uma grande diferença. Além disso, conecte-se com sua criança interior quando se trata de saúde. As crianças muitas vezes sabem instintivamente o que precisam, seja de mais brincadeira, descanso ou alegria. Deixe que essa sabedoria intuitiva guie algumas de suas decisões de saúde hoje. Família e amigos Sua família pode ser uma fonte de grande apoio e satisfação, principalmente hoje. A energia da águia incentiva você a ter uma perspectiva mais elevada sobre a dinâmica familiar, reconhecendo como cada membro contribui para a família como um todo. Aprecie essas contribuições e procure maneiras de fortalecer esses laços. O fogo em sua leitura também sugere que hoje é um bom dia para injetar nova vida e energia nas relações familiares. Talvez organize uma atividade que todos possam desfrutar ou inicie uma nova tradição familiar. Essas ações podem alimentar relacionamentos e criar memórias duradouras. A afirmação eu consigo aquilo em que me concentro é vital no contexto familiar. Se houver tensões ou desafios, focar em soluções e no amor compartilhado pode mudar a dinâmica. Trabalhe para ver o que há de melhor nos membros de sua família e comunique-se de forma aberta e honesta. Por fim, lembre-se de que família nem sempre é de sangue. As conexões espirituais e emocionais que você estabelece com aqueles que você escolhe como sua família escolhida também são importantes. Valorize e alimente esses relacionamentos, pois eles são essenciais para o seu senso de pertencimento e comunidade. Compatibilidade Hoje, peixes, sua compatibilidade parece ser mais forte com signos que compartilham sua profundidade emocional e espiritual escorpião e câncer, ambos signos de água, podem ser parceiros ideais para você neste dia, pois compreendem intuitivamente suas necessidades emocionais e compartilham sua abordagem introspectiva. Signos de terra como touro e virgem também podem lhe proporcionar o equilíbrio necessário, oferecendo uma base estável que pode ser reconfortante para você. Esses signos valorizam segurança e prática, o que pode ajudar a realizar seus sonhos e aspirações. No entanto, os signos de ar, como gêmeos e aquário, podem desafiá-lo hoje. A abordagem deles pode ser muito abstrata ou dispersa para o seu gosto atual. Se você interagir com eles, tente encontrar pontos em comum sobre temas de interesse mútuo. Finalmente, considere como você pode aprender com as diferenças com outros signos. Às vezes, o estresse pode revelar áreas onde você precisa crescer ou se adaptar. Aproveite essas oportunidades para expandir sua compreensão e tolerância, fortalecendo assim suas habilidades interpessoais. Sua cor da sorte hoje Sua cor de hoje é azul profundo. Esta cor não representa apenas tranquilidade e calma, mas também simboliza profundidade e seriedade. Usar algo azul ou incorporá-lo ao ambiente pode ajudá-lo a manter a calma e o foco, especialmente útil em dias agitados ou estressantes. A frase do dia Eu consigo aquilo em que me concentro Esta afirmação poderosa deve ser o seu mantra hoje. Isso lembra de que seus pensamentos e energias formam a sua realidade. Mantenha seus pensamentos no que você deseja atrair e observe o universo começar a alinhar as coisas a seu favor. Mantenha esta frase perto do seu coração hoje e deixe-a guiar suas ações e decisões. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!